Em constante crescimento nos últimos 30 anos e com alta do PIB prevista para 4% em 2018, o Chile tem a economia que mais se destaca na América do Sul. O modelo liberal com medidas de austeridade fiscal adotado pelos chilenos serve de inspiração para a equipe econômica do governo Bolsonaro. A reportagem é dos enviados especiais a Santiago, Tiago Nolasco e Sérgio Oliveira. O ritmo daqui é mesmo diferente do resto da América do Sul. A economia do Chile é a de melhor desempenho no continente. Este é o maior período de expansão da economia chilena. São três décadas de ritmo assim, constante. Apenas nos anos de 1998 e 2008, com as crises da Ásia e Internacional, houve uma parada com retração da economia. Nos outros anos, o PIB voltou a acelerar e deve fechar 2018 com 4% de crescimento. Os dados são do Banco Central, que por aqui já é independente desde o fim dos anos 1980. No Brasil, isso está nos planos do próximo governo. O desemprego gira em torno de 7%. Índice consideravelmente menor do que no Brasil, mas o jovem chileno reclama e diz que não é fácil se colocar no mercado de trabalho. Encontrar um trabalho remunerado. Durante o processo de abertura econômica, o Chile apostou também nas privatizações, até em parte de setores considerados fundamentais, como o da exploração do cobre. Mais uma medida que o governo Bolsonaro e o futuro ministro, Paulo Guedes, pretendem adotar no Brasil, assim como uma reforma tributária. Outro pilar da economia chilena é a simplificação tributária. Ao entrar em um mercado como este daqui, qualquer consumidor sabe que sobre todos os produtos incidem 19% de impostos. É o IVA, Imposto de Valor Agregado. Por exemplo, num pão como aquele ali, que custa em torno de R$ 8,00, R$ 1,52 são de tributos. No Brasil, o pão de forma até possui carga tributária menor, quase 17%, mas são vários impostos. Já a nossa água tem 38% de tributos. O chocolate, 39%. Mas o bom momento não significa que correções podem ser deixadas de lado. Este economista da Universidade do Chile diz que o desafio tem sido equilibrar o modelo econômico de mercado com a reabertura de programas de bem-estar social. O índice de desenvolvimento humano do país é o mais alto da região. O Chile está na 44ª posição mundial, à frente de Hungria, Rússia e bem distante de nós. Números de um país que também vê despencar a taxa de criminalidade, a mais baixa da América do Sul e encontrar motivos de sobra para fazer graça de tudo isso.